Ô Fole, você que falou uma vez, o Maia ele tem bônus, é mais barato a arquearia, como é que é? Gaúcho. O Maia é mais barato. Gaúcho Lexa e Gaúcho o outro cara ali. As coisas estão pra baixo, pra cima, pra onde que estão? A madeira fica pra trás. Isso não é muito difícil não, né? Só os arrombados. Só os trouxas, chegou o otarinho da galera. O cara que joga aí de uma vez a cada seis meses. Um você, né? Ô louco, você não me chama? Você só é caster agora? Eu tô jogando aqui agora. Mentira. Eu não tô jogando aqui agora. É mentira, eu não acredito nos meus olhos. Você não joga mais, você só é campeonato do... Hoje eu vou transmitir o era. Mamma aqui, meu pica. Tu não joga mais essa porra, não? Fala comigo isso, cara. Eu amo. Perigo desse não, pau quente. Meu Deus do céu, velho. Sai daqui. Você é idiota demais. Você é foder. O saco tá quentinho, velho. Ah, novinha dança. Como que eu coloco um vídeo desse no YouTube depois? Ô louco! O cara tá do meu lado. Não é teu jeito. Esse é o mapa, né? Não, mas ele tá muito do meu lado. Você não tá entendendo não, velho. É, ele pode ter feito esse aí do seu lado. Você sabe que pode fazer isso. Não, eu tô aqui, ele tá aqui. Vocês estão vendo a tela, né? O seu monitor é muito grande, ó. O seu monitor é muito grande. Na verdade, ele tá do outro lado do mapa. O seu monitor é muito grande. Monitor desse tamanho, assim, cara. Parece que o cara tá do lado, velho. Tem quantos borros nesse mapa? Dois. Nossa, velho. Será que eu já perdi um? Galera, manda mil de pedra. Mil de pedra agora. O GG, cara. Ó, targo. Perdi um view. Excelente. Esse mapa tem que puxar bastante scout, tá? O stunts. Tem que fazer bastante scout nesse mapa, cara. Pode agressivar bastante. Sim, esse mapa é bem agressivo. Vai se puxar, não? Vai agressivar. Ué, sim. É o que eu tô dizendo. Tem que fazer bastante scout, porra. Coloca pra correr essa porra aí, velho. Oh, desculpe. Puta, quase perdi o aldeão. O borr bateu no aldeão que já tava machucado. Roubei duas ovelhinhas desse outro lado. Nossa, quase perdi o aldeão mesmo, velho. Que isso? Quase GG ali, meu. Não. Eu acho que o cidadão é já, velho. Não. Mano, esses stunts, ele usa muita droga, velho. Cara, os stunts. E eu não sei, cara, que o microfone dele tem que é alto pra caralho. Cara, hein. Cliquei, viu? Que bom, fico satisfeito. Quer um biscoito, né? Que era? Cara, aqui é bretão também. Boa. Belo dos bretões. Que bom, fico satisfeito. Tô com medo de não dar madeiro. Ó, que é isso que... Quartel dele? Moinho. Uh, ele vai vir pegar fruta. Ó, já sei onde vir. Esse cinza. Vou direto nessa fruta aí. É o teu scout aí? Ele não viu. Vou chegar em momentos... Que já vou puxar a armadura já daí. Vale. Cara, já vou deixar bem up esse cavalo. Ô, Tomahawk. Oi. Fala aqui. Quero dois estábulos trabalhando sem parar, velho. Dois estábulos? Tu quer? Que isso? Quero dois estábulos, velho. Vamos jogar o jogo na futsal. Beleza. Esse aqui manda. Muito obrigado. Cara, quer dois estábulos, cara. Zavano, o que você quer? Bora, entrega essa madeira. Faltava um. E o que você tem mais que... Que seu, né? Eu vou direto naquela fruta ali, Fale. Eu também. Vai, ataca esse cavalo aí que eu ataco o meu cavalo aqui, ó. Não, não. Calma aí. Ah, beleza. Tu quer bloquear o meu deão? Aham. Vai, então vem. Ele já me achou. Aqui, 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 ó. Pega aqui, pega aqui. Como é que vai subir primeiro? Ah, não acredito que esse cara fez isso. Vem, Cusão. Não vai subir? Sai, corre, corre. Não vai subir. Não vai subir. Não vai subir ninguém. Ah, ajuda. Toma Hulk. Desculpa, 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 desculpa. Ramelei. É o fim. Entreguei o jogo. Perdão. Ô, Chico. Traz aqui no ouro dele. Ele deve estar lendo. Pega aqui, ó. Ouviu? Vem junto. Vamos junto, vamos junto. Vamos jogar junto. Vem aqui na fruta. Vem na fruta. Vem, Chico. Vamos passar por trás lá na madeira. Tem gold ali atrás, viu? Aham. Ó, ó. Me ajuda, me ajuda. Tô sozinho. Saudades. Saudades. Aham, aham. Na hora ele tá sem loon. Nossa. Bora. Bora passar por trás ali. Você, vai você. Ó, 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 ó. Ferraria. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Certeza? Deixou aqui. Vai lá. Vai lá. Dá a volta lá, Chico. Você que tem mobilidade. Aqui, ó. Olha lá, Chico, ó. Colocando mais atrás lá, ó. Tô revoltando, tô voltando, tô voltando. Não. Não, você pode ir, pode ir. Eu já seguro sozinho aqui. Ó, 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 ó. Nossa, os caras aqui se fudeu. Se fudeu, galera. Matamos aqui já. Não, tem essa. Vai lá, turma. Pode ir lá sozinho, ó. Ficou aqui. Vou dar a volta lá. Dá a volta lá. Dá a volta lá. Oi, esse cavalo tá aí parado, véi. Tá bom. Tá bom. Já aqui nós... Vai procurar aqui. Ele deve tá... Vai lá atrás lá, cara. Onde não tem... Ele fechou. Eu tô indo no oceano. Ele fechou ali. Tô indo no oceano. Cuidado, tu tá sozinho. Eu tô indo no oceano. Não morro mais não, filhão. Pode ir. A base dele tá aberta. A base dele tá aberta. Vai lá. Vai lá. Vai brincar. Vai brincar. Atrás de mim é onde? Isso aí. Vai brincar lá. Quer ir no outro? Nossa. Não, ele tá com... Ele já tá com o Kino. Eu vou dar uma focada aqui. Não vai dar ruim. Vai perder aqui, burro. Eu vou voltar. Volta, filhão. Vamos defender agora. Ele vai de balada. Pode segurar aí as pontas. Eu vou clicar. Não vai dar ruim. Para de fazer Kino, joga. Olha isso, cara. Ele chegou aqui na minha. Deixa os arqueiros indo aqui perto do muro. Que eu vou dando risco aqui. Deixa perto do muro seus arqueiros aqui. Vem, Javan. Embaixo do portão. Vem. Vai, toma. Vai, toma. Vai, toma. Vai, toma. Vai, toma. Vai, toma. Olha seus cavalos parados aqui, ó. Desculpa. É muito cavalo. Já tô levando lá. Ele aqui, ó. Ah, o cara passou um monte de porra aqui, véi. Vai, vai atacando flecha aí. Se quiser eu pego ele aí. Não, não, não. Corre, corre, corre. Vai lá nele. Tenta ir lá nele. Já vou clicar, tá? Tá bom. Aqui é massacre, véi. Aqui é massacre. Vai, dá-lhe então. Vem com esse teu lanceiro do caralho, quatro. Vai lá nele, é. Que eu me defendo com isso aqui que eu tenho. Boa. Cara, tô com muito cavalo. Tô indo na base dele. Tô enchendo o saco desse cara aqui. Qualquer coisa, enche o saco até do pocket dos caras, ó. Beleza. É que aqui ele tá bem fechado. Aqui o cara fez torre. O cara já tá fudido. Ai, se fudeu, velho. Peguei a madeira do cara aqui. Aqui... Ah, vai morrer. Aqui morreu. Nossa, acho que matei uns oito, viu, dele aqui, cara. GG. GG, então eu não acredito que nós vamos perder esse jogo, não. Tá doido. Separa esses cavalos aí, Tomahawk. Tu tem 20 cavalos batendo em três aldeões. Ah, mas é que eu tava empolgado. É excitação do momento. Boa noite, Guga. Tudo bem? E aí? Tem comida pra me doar não, Chicão? Isso é magiares. Oi, pra mim, pra gentileza. Quanto você precisa? Preciso de... 100. Não, 100 não. 200. 200 de pedra agora, ô GG. Tem cinco meses. Prendeu rápido. Sai daqui, sai daqui. Ah, não. Ele saiu daqui, hein. Cuidado. Ele tá indo no castelo, esse mano aqui. Tá bom. Tá, tá. Sem problema. Nossa, eu tô longe pra caralho. Vai, gente. Tô impedindo ele, ele tá tendo que tirar uns aldeões do gold aqui dele. Tô com bastante de um dedicado a fazer o... Tá bem aí, Fale? Você precisa de ajuda? Não. Tá tranquilo, ué. Relaxa. Ih, quando faz essa pergunta aí, porque tá azedando o caudo, hein. Tá tranquilo, mata o cara aí. Eu tô 30% castelo, não tá bom, não. Vou lá no pocket deles. Aqui apareceu muito de pique. Você consegue fazer uma manganela aí? Não, porque eu não tô castelo. Opa, light cav. Nossa, ele achou um lugar pra pegar. Ah, véi. Na moral. Ah, caralho. Vai, viu. Isso não é, mano. Nossa, tem lugar aleatório pra fazer farm. Nossa, só o Chico tomando esse banco, ó. Vou no verde aqui já. Vou resolver essa situação aí, Joven. Não, aqui tá tranquilo, velho. Mas tá bom, garoto. Não, filho. Eu já fui embora, já foi embora. Bora. Vem aqui, vem aqui. Vem, 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 vem. Obrigado. Eu também. Ah, é que ele tentando vir colocar castelo em mim. Vai se fuder pra caralho. Separa, separa, separa os cavalo. Oi. Eu tô tranquilo, mano. Quero, 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 quero. Nossa, ele fazendo castelo ali atrás, ali, Chico. Não tinha visto, não tinha visto. Que bom que você tava vendo. Deixa eu passar, não fecha não, fecha não. Passa. Fecha não. Tá aberto. Tá aberto, caralho. Colocou um castelo do meu lado aqui, o Zé Roela. Tá lá atrás, na base. Beleza. Você consegue, Chico. Eu acredito. Agora eu vou fechar lá. A base tá fechada agora. Tava aberto? Ah, para. Ó, tô brigando aqui em cima. Deixa eu brigar. Tem que ir na parede aqui atrás, viu? Nossa. I need your help aqui, Chico, ó. Acho que tá desbalanceado essa eco aqui. Sorte que tinha madeira de sobra. Entra aqui, ó. Oi. Beleza. Cuidado só com o castelo ali atrás. Sorte que tinha madeira de sobra. Vou fazer mais um TC, já. Toma, entra aí, toma. Desculpa. Ó, o verde tá chegando aí, ó. Aí, é onde? De aqui? GG. Fica na base, fica na base. Boa. É o bonde do Cider. Tem que respeitar. Socorro, socorro. Diziam eles, desesperados. Carregador de AGDP. Matador e carregador de AGDP. Caralho, a gente tinha destruído os caras aqui desse lado, velho. Você viu como é bom ruxar, velho? Quem me zoou foi o verde. Eu nem me fechei, velho. Eu só fui me fechando depois de ter atacado o cara lá. Caralho, o verde me zoou, velho. Cara, acho que ele matou uns 10, viu, meu, ali. Nossa, eu massacrei o carinho aqui, velho. Cara, mas o Ciano... Cara, eu acho que eu matei uns 7, viu, dele lá atrás. E aí, enchei o saco dele pra caralho. E aí, hein, Pavo? Sério? Boa. 700 de comida que é de ouro aqui. Todes. Todes. Esquilo gaúcho. É o buã de do Cider. Vem. Vem. Vem que o muro tá baixo. Respeita. O voz do Chico tá baixa pra nós. Vai continuar baixa. Tá baixa pra mim também. Eu baixei aqui. Vai continuar. Desculpe. Não vai aumentar, não. E vocês me agradeçam por isso. Cara, olha a minha civilização como é que ficou bem fechadinha. Cara, e o Giovanni tava em cima do maluco mesmo? Que loucura, velho. E eu capei ele. Eu falei assim, quem que é o Ciano? Porque, na verdade, ele desceu o TC dele, né? É, e o Giovanni subiu. Ah, ele desceu o TC dele. E o Giovanni deve ter subido. É, e o Giovanni subiu também, porque o TC é na relíquia ali, né? Olha a distância. Olha a distância do Giovanni pro Stonis. Aqui é... É 3, 4... É 2, 5, 3, entendeu, meu irmão? Que é ataque total. É, mas é isso aí. O jogo tem que atacar, velho. A gente atacou o cara aqui, ó. É sobre isso, galera. É sobre isso. Não, mas eu vou falar, cara. O verde é o único que tava bom lá no time deles. Porque a gente matou aqui na Feudal o Cinza, o Ciano. E eu acho que o do lado de vocês, vocês mataram também. Mas eu tava morto também ali. O verde tava forte. Mas... Mas só bumou também. Exato. Pô, apareceu com 10 esquinas lá na minha base. Comeu meu cu, velho. Mas tudo bem. É normal, Tua, esse não é só por causa da base.